Bom, pessoal, na aula teórica a gente conversou um pouquinho sobre a função do segundo grau. A gente fez uma analogia com física e mostrou o seguinte, quando a aceleração é positiva e constante, a velocidade é crescente e se torna uma função do primeiro grau. E a posição é feliz, ou seja, é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Quando a aceleração é negativa e constante, a velocidade é decrescente, é uma função do primeiro grau decrescente, e a posição fica triste, ou seja, a concavidade está voltada para baixo. Em relação à parábola, existem dois ramos na parábola, o ramo descendente e o ramo ascendente. E aqui também nessa parábola existe o ascendente e o descendente. O que é que eu quero dizer para vocês? Isso aqui serve como base para a gente saber as posições de acordo com as velocidades e com as acelerações. Então, se você tem um recipiente na forma de um cone, com o vértice para baixo, ou seja, ele é pequenininho aqui embaixo, grande aqui em cima, e você vai encher esse recipiente com água, com uma torneira, com vazão constante, qual gráfico que melhor representa a altura, ou seja, a posição da água em relação ao chão, em função do tempo? Bom, veja o seguinte, aqui, como tem menos área, a gente enche mais rápido, só que aqui em cima, à medida que você vai subindo, como tem mais coisa para encher, aí a velocidade vai diminuindo. Então, começa grande a velocidade, a velocidade começa a diminuir pelo fato de que a gente está aumentando o recipiente. Ou seja, o enchimento aqui tem uma velocidade decrescente. Se o enchimento tem uma velocidade decrescente, nós vamos pegar, para representar a posição, ou seja, a altura, uma parábola. Agora, qual ramo da parábola a gente vai pegar? Se você percebe que a altura desse líquido sempre está aumentando, então você vai pegar o ramo crescente. O ramo crescente da parábola é esse. Então, nesse caso, a velocidade é decrescente, eu vou pegar uma posição triste, mas como a altura sempre aumenta, eu vou pegar o ramo ascendente, o ramo crescente. Portanto, o gráfico que vai mostrar a altura em função do tempo dessa água no recipiente é algo como se fosse o ramo crescente de uma parábola. Se você procurar, não tem aqui, não tem aqui, não é esse aqui, porque esse aqui está feliz, e quando você está feliz, a velocidade é crescente, ele enche cada vez mais rápido. Aqui é o contrário, cada vez mais devagar, então não é essa daqui. Pode ser essa e também não é essa, então só pode ser a letra D. A letra D é o que tem mais parecido aqui com esse ramo da parábola, perfeito? Então, quando vocês pegarem esse tipo de questões que fala sobre volume, altura, do enchimento, do mais e qual gráfico fica, sempre associe. A velocidade é crescente ou decrescente? Se for crescente, a posição é feliz. Se for decrescente, posição triste. A gente escolhe aqui de acordo com esses dados, beleza?